Música Todos concordam que crianças são tesouros, que crianças representam esperança. Todos dizem que, ah, porque as crianças não são a nossa primeira prioridade. Não é verdade? Todas as igrejas. Todos os ministérios, todas as pessoas, precisam focar nas crianças para preparar nossa próxima geração. 75% das igrejas são como um cruzeiro, um navio cruzeiro. Eles somente satisfazem a si mesmos. Eles não se importam com o que está acontecendo lá fora da igreja. É o suficiente para eles ofertarem, irem ao culto e aproveitarem a vida lá dentro da igreja. Nós temos que transformar a igreja de um navio de cruzeiro para um navio de guerra. Em um navio de cruzeiro, poucas pessoas trabalham. Muitas pessoas reclamam. Em um navio de guerra, ninguém reclama. Todos trabalham. Eles servem com um propósito que é o de ganhar a guerra. A Bíblia nos lembra que estamos em uma batalha espiritual. Nós temos um inimigo que está sempre atacando a igreja. É por isso que precisamos de estratégia militar. Nós temos que proteger as igrejas cristãs e nossas crianças. Antes que o islamismo chegue, antes que o secularismo chegue, antes que o materialismo chegue, como um tsunami. A janela do 414 é um importante período da vida onde as pessoas estão formando sua personalidade. A visão do mundo, sistema de valores, prioridades, tudo. É por isso que a janela 414 é importante e necessária para atingir a próxima geração. As crianças são a chave para mudar a sociedade, comunidade e nações inteiras. Elas vão moldar todo o mundo na próxima geração.